Playstation 5 Slim é uma realidade no Brasil desde o dia 23 de janeiro de 2024 e muitos se perguntam nesse momento se ainda vale a pena comprar o Playstation 5 original. E essa é uma dúvida razoável e justa, diga-se de passagem. Aliás, no mundo da tecnologia, 97% das perguntas são inteligentes. Os 3% de perguntas não tão inteligentes assim têm respostas óbvias. O Playstation 5 original foi lançado em 2020 e nós estamos em 2024. Goste você ou não, o PS5 Slim é um produto minimamente diferente e é importante pensar bem na escolha antes de fazer o investimento em um ou outro modelo. Nesse vídeo vamos revisar as diferenças, vantagens e desvantagens entre os dois modelos para descobrir se ainda vale a pena fazer o investimento no Playstation 5 original. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais lançamentos de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê um like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão com a mesma dúvida se vale ou não a pena comprar o Playstation 5 lançado em 2020. Começando por aquele fator que é o mais determinante, o mais importante para a maioria dos usuários e que muito provavelmente vai definir qual é a escolha de cada um. O preço. O Playstation 5 Slim em edição digital chegou ao Brasil por R$ 3.799 no seu preço base, ou seja, miraculosamente ele custa R$ 200 mais barato do que o PS5 edição digital original. A diferença de preço não é tão grande entre os dois modelos e várias promoções devem deixar os valores ainda mais baratos, o que favorece ao modelo mais antigo que tende a ter um preço mais atraente, mesmo custando mais caro que o modelo Slim. Sem falar no mercado de usados, que vai se aquecer e oferecer valores ainda mais acessíveis com a chegada do Playstation 5 Slim no Brasil. Ou seja, com a nova versão disponível, o Playstation 5 edição digital, ou com a unidade de Blu-ray, lançado em 2020, vai ser um produto mais atraente e com a vantagem de que você pode adquirir ele e já ter o produto entregue de forma imediata. O PS5 Slim em edição digital ainda vai levar algum tempo para ser entregue na casa dos consumidores, e se você está com essa pressa toda para jogar com os games do console de nova geração, faça a escolha pelo modelo antigo. Se bem que tem alguns aspectos do hardware que você precisa prestar atenção para definir qual modelo você vai comprar. E é sobre isso que eu vou falar agora, a diferença de hardware entre os dois modelos. A única diferença realmente significativa no hardware do Playstation 5 para o Playstation 5 Slim é a presença de 1TB de armazenamento do modelo Slim, contra 256GB de armazenamento do PS5 normal. Nos demais itens das especificações técnicas dos dois modelos, tudo é rigorosamente igual. Até o design é o mesmo com o modelo Slim com 30% a menos de volume. Ou seja, você tem a mesma experiência de uso nos dois, a mesma performance, a mesma realidade prática de jogos, a mesma funcionalidade, tudo igual. Então você pode ficar tranquilo entre escolher o modelo mais antigo e o modelo mais novo, porque você vai ter basicamente o mesmo console. Outro fator que você precisa considerar na sua escolha está nos possíveis problemas que o modelo Slim pode apresentar. O Playstation 5 original não entregou tantos problemas sérios no ato do seu lançamento, mas o mesmo pode não acontecer com o Playstation 5 Slim. O novo modelo não tem tempo suficiente de mercado para ter todas as anormalidades detectadas e muito provavelmente a gente vai ter problemas de questão térmica, principalmente pelo fato dele ser menor e de todos os componentes internos estarem mais próximos da carcaça do console. Além disso, o modelo novo terá maiores dificuldades de manutenção, pois a maioria dos estabelecimentos de assistência técnica neste momento ainda não conta com conhecimento suficiente para trabalhar na reparação do modelo Slim do Playstation 5. É claro que esse quadro da manutenção vai se reverter com o passar do tempo e os técnicos brasileiros são realmente muito bons. Até mesmo aqueles que não contam com a autorização da Sony para consertar o console já estão reparando as primeiras unidades que estão apresentando problemas. De qualquer forma, você tem que levar isso em consideração antes de fazer a escolha entre um e outro modelo. Quem sabe o modelo mais antigo não leva vantagem por garantir uma maior margem de manutenção e até mesmo menor margem de problemas em relação ao modelo novo. Outro ponto que você tem que considerar é que quem comprar o Playstation 5 Slim agora vai ter que pegar o leitor de Blu-ray à parte, principalmente se quiser formar uma biblioteca de jogos físicos. O modelo que está disponível no mercado neste momento no Brasil é apenas o Playstation 5 Slim na versão digital. Mas isso por enquanto. O leitor de Blu-ray só deve chegar depois e o seu preço ainda é um mistério para o mercado brasileiro. E pode ser caro o suficiente para espantar aqueles que querem formar a tal biblioteca de mídias físicas. O Playstation 5 original com leitor de Blu-ray integrado ainda está disponível no mercado brasileiro, o que é a solução de momento. O leitor de Blu-ray em si ainda não teve o seu preço anunciado no Brasil e alguns usuários terão que se nutrir de muita paciência para esperar esse item chegar por aqui. Sem falar que você vai ter que comprar a base para posicionar o Playstation 5 Slim na vertical. E esse item também não está disponível para compra no mercado brasileiro. Logo, dá para concluir que o Playstation 5 Slim em edição digital ainda está um tanto quanto incompleto para aqueles usuários que desejam uma experiência plena e completa no console da Sony. Então, se você quer ter um pouco a mais do que isso, vai ter que recorrer para o modelo mais antigo. Em compensação, o Playstation 5 Slim é mais personalizável. O novo console conta com tampas personalizadas vendidas separadamente com cores diferentes e acabamentos temáticos inspirados em jogos exclusivos do console da Sony. Por enquanto, o Playstation 5 Slim conta com as cores prata, azul e vermelho para quem quer customizar o console. Mas os preços ou datas de lançamento para o Brasil ainda não foram anunciadas para essas novas carcaças. De modo que esse é mais um item que os usuários mais exigentes vão ter que esperar caso optem pelo Playstation 5 Slim. Depois de todas essas informações, a pergunta que dá título para esse vídeo persiste. Ainda vale a pena comprar o Playstation 5 original? E a resposta é sim, com certeza. O Playstation 5 Slim é menos caro, tem maior capacidade de armazenamento e é menor. Fora isso, ele é o mesmo console de 2020 sem qualquer tipo de modificação ou ganho de performance. O estoque do Playstation 5 original ainda é considerável. De modo que os mais apressados podem investir o dinheiro neste modelo e não ser obrigado a esperar para receber a versão Slim, por exemplo, depois do carnaval ou após várias semanas de lançamento do console. Afinal de contas, a gente tem que levar em consideração que a própria Sony está se organizando para distribuir as unidades desse console de videogames e que isso leva algum tempo para ser concluído ou normalizado. E para todos os casos mencionados, sempre procure realizar o investimento que melhor vai atender as suas necessidades, mas sempre mantendo uma certa dose de coerência e a melhor relação custo-benefício para você. Seu dinheiro vai me agradecer por esse vídeo e você também, de alguma forma. Espero ter ajudado com as informações que eu passei nesse vídeo, principalmente para aqueles usuários mais leigos que não entendem tanto do mundo dos videogames, principalmente na questão de arquitetura e nas configurações, mas que querem ter um console de videogames para se divertir no final de semana porque entende ser um público casual que quer algum entretenimento e distração sem maiores complicações e o PlayStation 5 existe para isso também. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe esse conteúdo com amigos e familiares que estão pensando em comprar o PlayStation 5 e acesse TargetHD.net, um blog especializado nos principais lançamentos de tecnologia do Brasil e do mundo. siga o blog nas redes sociais para ficar por dentro dos novos artigos que publicamos todos os dias e eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no arroba oeduardomoreira que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.